Bom galera, há um certo tempo eu tinha um sonho de ter um videogame da nova geração, ou se não um videogame legal, um videogame top, tipo assim, o mais top que seja novo. E eu nunca tive essa condição, etc, e hoje eu consegui graças ao YouTube, graças ao meu trabalho, graças a vocês que me assistem também, né? Então eu tenho que ser um pouco grato a vocês. Rapaziada, eu comprei mais nada menos que o Playstation 5. Os consoles mais atuais, mas não, é o mais atual hoje. Galera, eu tô comprando o Playstation 5, não é pra mim falar, ah, eu quero só jogar, não é? Porque hoje a gente tem esse PC aqui, que é um RTX, tem os caralho todos, tem esse PC aqui, que inclusive, ele é muito, muito... Você tá fazendo essa cara? Então, pega a cara, mostra a cara, mostra a cara. Então, faz de novo, faz de novo. É, faz de novo, mãe. Você entendeu? A câmera minha tem que gravar. Eu tenho dois computadores bons, não tô falando isso aqui pra mim, não tá nem nada, não. Eu gostaria muito pra perder isso. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262, e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokey, skins ruins por skins melhores. No link da descrição, você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca. Só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar as suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras, como facas e entre outros. Skin Smokey, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Aí, o que acontece, rapaziada? Eu quis comprar esse videogame porque é um sonho, de criança, entendeu? Na realidade, meu sonho é ter vários videogames, essa é a realidade. Deixar no meu quarto, etc. Eu acho bonito, eu acho legal. E hoje foi... Mano, e uma coisa, eu também comprei uma coisa muito legal, rapaziada, que eu vou mostrar pra vocês, talvez em outro vídeo, não sei. Eu posso estar trazendo mais vídeos de PS5, etc. Eu comprei, galera, uma TV de 65 polegadas. Ave Maria! Ô, o coração chegou a bater. Só que tá pra enxergar. Essa aqui eu fui lá e a Gabi deu a opção de comprar. Não sei se vocês conhecem, aí comentei se vocês conhecem. Sem enrolação, vou parar de enrolar vocês, que eu já devo ter enrolado demais. É verdade. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui. Tem como é que é o GranBengargo. Tem como é uma conquista que eu acho que muitas pessoas gostariam de ter. E eu falo pra vocês que não é uma conquista fácil de ter, rapaziada, certo? O que é isso aqui? Ah, você vai fazer um unboxing. Já sabe, todo mundo já sabe. Não, ninguém sabe. Eu não assumo esse BO. Rapaziada, o que que acontece? Eu quis comprar dois controles. Como vocês podem ver, ó, controle PS5 novinho, lacrado. Ele tá até meio rasgado aqui, mas lacrado, ó. Pode ver, ó. Zerado mesmo, zero bala. Eu... Será que eu abri esse aqui? Vou abrir. Vamos lá, rapaziada. Achei aqui uma faquinha de serra. Vamos abrir aqui. Vou tentar abrir sim, mano. Pô, então eu nem vi, ó, pô. Vou tentar abrir aqui, mano. É a primeira vez que eu tenho contato com o controle de um PS5. Ó, legal, mano. Vamos ver aqui. Caixinha. Mano, ó. Zerado, tá, rapaziada? Zerado. Não é algo usado, coisa de... Não é zerado. Era isso que eu queria, entendeu? Minha vontade era comprar algo zerado. Aqui, ó. Primeira vez, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Fiquei até agoniado, mano. Divino. Só divino. Tá sentindo o cheirinho? Cheirinho de novo, né? Clássico. Primeira vez no controle PS5, rapaziada. Ai, eu fiquei agoniado. Olha isso aqui, mano. Mano do céu, rapaziada. Eu nem sei se eu vou conseguir acostumar com isso aqui. Porque o trem é doido, viu, rapaziada? Aí, ó. Uma vez menina. Só esperma. O controle de... Controle não tem muita coisa, não. Só o controle mesmo. Calô! Tem um negócio tipo de pôr fone aqui. O botãozinho do Playstation. Olha, ligou, mano. Ligou um trem azul aqui, mano. É porque ele tá preta para ligar com algum console, né? Mas vamos pro principal, galera. Que aqui agora é o console. Vou mostrar pra vocês também que eu comprei alguns jogos também, rapaziada. Vou mostrar os jogos de uma vez pra vocês verem. Eu peguei alguns jogos de PS4, não é novo. Esse aqui eu peguei, PS15. Porque é um jogo que, tipo assim, chega a marcar minha infância. Eu gosto muito desse jogo, né? Minha infância não. Pra adolescência. Mortal Kombat 11, que é um jogo de luta muito insano também. Só que isso é do PS4, né, rapaziada? Agora, eu decidi pegar uma exclusividade, que é do PlayStation 5. Esse aqui é o Metro Exodus. Eu joguei o Metro Last Last. Um jogo muito top ainda. Foi no Xbox ainda, rapaziada. E esse aqui é o Exodus. Eu fiquei sabendo que é muito doido. 4K, High Tracing. Vocês sabem onde é a rua Tchurus Bango, Tchurus Bango? Olá, caradinho. Novo, hein? Vou mostrar bem a caixa pra vocês. Essa caixa aqui, meu filho, vai ficar comigo. Correza, amigo. Nossa. Só pelo valor. Bonitinho pra vocês verem. Tô filmando aqui. Tô. Tá duvidando da minha capacidade. Certamente que sim. Então, desde vindo a PlayStation. Isso é pra mostrar que o video game é novo, né, galera? Nossa, é pesado, viu, rapaziada? Vamos ver aqui agora, né, rapaziada? Olha que bonito, mano. O esquema aqui é doido, viu, mano? Tá de um lado, né? Não, abre em pé. Abre em pé mesmo. Abre em pé mesmo, mano. Vamos abrir aqui. Um lado, outro lado pra cá. E aqui já é o inicial, né? Inicial que a gente tem aqui. Mais um controle. Tá me enchemando sua cara aqui. Aqui é o manual, né? Tem guia de início rápido, de instalação. Tem muita coisa a se fazer. Quero ver como é que vai funcionar os jogos, essas coisas. Depois eu vou gravar algo mais pra vocês, se vocês quiserem, tá? Pra vocês... Mano, pra mim fazer isso, porque eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí, tá? Se inscrever no canal. Porque eu tenho que ver se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, eu vou trazer sim mais. E aqui eu acho que tá o vídeo mesmo. Não é, não tô? Não tem muita coisa pra ser mostrada aqui, não. Tirar ele assim. A caixa de alugar aqui. Pra gente ver da melhor forma possível. Ele é bem grandinho, tá? Nossa, é uma máquina, né? Um flash aqui, rapaziada. Dá pra desembolar com todo o cuidado do mundo, né? Mas é bonito, viu? Ave Maria. Olha aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, viu? Ele é muito bonito, rapaziada. Muito bonito mesmo. Aqui o detalhe aqui. Pega bem... Grava bem esses detalhes aqui pra rapaziada ver. Ele é com leitor de DVD. Os botãozinhos bem clean aqui, como vocês podem ver. Aí, rapaziada, ó. Bonitinho, tá, galera? 2.0, 3.0, não sei. Cabo de internet, HDMI. Ponte. Bem simplesinho mesmo, tá? Porque eu não sei o que que é, então eu não vou apertar. Deve ser alguma coisa pra resetar. Mas, mano, eu sinceramente, minha opinião... Minha opinião é que o videogame tá muito grande, velho. Eu que já tive outros videogames aí, posso falar. Agora, quanto que eu paguei nele, rapaziada? Vou falar isso aí, né? Porque é bom a gente conversar sobre isso também. Quanto que eu paguei nele. E no melhor lugar que eu achei foi 3.900. Ele é mídia física. E eu queria mídia física. Mídia digital tava mais barato. Porque mídia digital é o quê? Você pode baixar os jogos digital no console. Só que você não pode ter jogo. Como que eu vou comprar um videogame que eu vou ficar pra mim pro resto da vida e não vai poder ler algum vídeo com o jogo que eu quero comprar? Eu vou ter que só baixar? Não vou ter o jogo físico. Então, eu decidi comprar ele por essa forma. O controle, o controle pessoal tava vendo por 490. E como eu comprei, ele fez uma promoção pra mim por 350, mano. Então, já saiu mais barato. Peguei alguns jogos. Eu já falei o preço dos jogos, não vou falar de novo. Não vou falar disso no vídeo. Valeu a pena, rapaziada. Resolutamente, era um sonho que eu tinha. Consegui realizar. E agora, eu vou aproveitar, curtir, jogar. E muito em breve, talvez eu possa trazer mais vídeos pra vocês sobre esse assunto. E me agradecer o nosso patrocinador, que é o K-Drop. O Skin Smokies também. O Skin Casher, que é outro também patrocinador. Foi um dos que me capacitou também. Foram alguns outros trabalhos que o dele faz por fora. Mas, evidente que a gente não vai comentar sobre isso. Eu tô comentando só o que apoia o canal, né? Então, resumidamente, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E é nóis. E até o próximo vídeo. E aí E aí